Fala rapaziada, não se tornou mais um vídeo aqui no canal, quem tá chegando, deixa o like, se inscreve, vamos lá, partiu O vídeo vai ser rápido hoje, vamos lá Nós vamos construir uma represa, deixa o like, se inscreve, comando que partilha Vai ser rápido o vídeo hoje, vai ser muito legal o vídeo, hoje vai ser Minecraft, hoje vamos lá, partiu O que a gente vai fazer hoje, nós vamos inventar Uma Não, eu mereço para isso Vamos criar um, se achar uma montanha aqui para fazer uma represa Tem nessa região uma montanha Então Minecraft Lembrando, é uma cópia dele, lembrando para falar, não é Minecraft verdadeiro Já volto com vocês quando eu achar a montanha aqui, já volto com vocês Vou tomar rapaziada e achei essa montanha aqui, nós vamos fazer essa montanha agora Vou fazer o chão dela, bem de boa Sem pressa Aqui vou botar mais pedras E a casa do meu chão vai ser de pedra Porque eu sou pobre Porque eu sou pobre Porque eu sou pobre Aqui, 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 aqui Uma casa rapidinha Aqui, aqui Mostrar aqui Aqui Hum, aqui vou botar Deixa eu botar Deixa eu botar aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Agora a gente vai lá Para baixo Olha lá Já volto com vocês quando eu terminar isso daqui Vou tomar rapaziada Só volto a construir aqui o chão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse vídeo vai ser super rápido hoje Vai botar o espírito do Flash Vai botar o espírito do Flash Benção Ai meu Deus do céu Obrigado meu povo pelos 72 inscritos Eu agradeço de coração meu povo Estou agradecendo aqui para vocês Porque já estamos quase perto Do 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 200 Agora estamos quase perto De eu ganhar a placa de ouro Eu quero aquela placa de ouro Vamos lá Vamos lá Vai ser rapidinho hoje Vai ser meio corrido Fecha aqui Vai, vai, vai Contrair super rápido Ai Aqui Vai o que Aqui Vai, 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 vai Aqui Aqui A mesma altura Rapidinho hoje Estou na coraria Vai, vai Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Vai, vai Vai, vai Aqui Vai aqui Aqui Vai, vai Fica Portinho Fecha aqui Fecha aqui Eu estou ensinando esse vídeo aqui Vai, escada Mais cotilha Vai, vai, vai Vai, vai Mais cotilha Uma tocha Uma outra tocha Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Não vai dar tempo hoje Estou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve Comenta e compartilha Estou ficando por aqui Tchau Fui Até o próximo vídeo Fui Até o próximo vídeo Próximo vídeo E comenta Tchau